Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E goreizaram no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui pro canal. Dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. Mas enfim, pra começar, eu quero falar mais detalhes e informações sobre os personagens do Naruto que vão estar chegando na próxima semana, dia 23, na próxima quinta-feira. Olhem só, essa imagem aqui foi vazada, é de uma revista japonesa, indicando os quatro personagens que vão estar chegando. E pra surpresa de muita gente, não vai ser os quatro aí do time 8, tá ligado? Como eu tinha falado, que era do vazamento lá do Likre de grande credibilidade. Vai ter a Hinata, que é do time 8 sim, mas outros personagens são diferentes. Tem ali o Gaara, o Itachi e também o Orochimaru. Então, mano, são personagens que muita gente gosta, tá ligado? Então eles vão estar sendo lançados, provavelmente já 100% confirmado que vão ser eles. Porque pra quem não lembra, essa mesma revista japonesa tinha vazado as skins do Naruto no final do ano passado, um pouco antes delas terem sido anunciadas pela Epic Games. Então tudo indica que esses quatro personagens vão estar chegando sim na semana que vem. Não sei se vai ter o pacote pra você comprar as quatro skins, como teve na última vez lá do time 7, mas enfim, fiquem ligados, as skins vão estar chegando na quinta-feira. Ainda não sabemos se vai ter um evento, assim como teve o Denindo lá no ano passado, mas enfim, né, isso já surpreendeu muita gente, porque a galera tava postando aí no time 8, né? Eu também tinha falado sobre isso ontem, porque era o maior vazamento que a gente tinha, mas vão ser personagens diferentes e eu tô falando isso de forma positiva, né? Porque a galera ficou bem empolgada aí, né, com esses três ali, tipo o Gaara, o Itachi, o Orochimaru, que acho que o pessoal gosta ainda mais do que os outros, tá ligado? Então, esses aí vão estar chegando na próxima semana. Comenta aí qual você tá afim de comprar, qual você mais curtiu. A gente não sabe qual vai ser o preço individual de cada skin, mas o meu palpite é que vai ser em 1500 bucks por aí, tá ligado? Geralmente é esse o preço, então, fique ligado. E outra coisa importante é que os últimos personagens, né, que chegaram, né, os únicos quatro até agora, tiveram, né, estilos extras. Então, acho que esses quatro também vão ter novos estilos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, qual estilo cada skin pode ter, porque tem muitas teorias aí já circulando, então ia demorar muito tempo, né, pra falar. Mas enfim, né, fique ligado que o que tudo indica também, né, cada skin aí vai ter mais de um estilo. E nessa madrugada, mano, já aconteceu, né, que o pessoal já estava esperando um bom tempo, que é a libertação, né, vou dizer assim, aí dos capangas e também do alienígena, que estavam debaixo, né, daquelas pedras lá e tudo, né, soterrados aí na cachoeira da realidade. As pedras já foram destruídas e agora a gente pode encontrar esse novo local aí, né, que tem baús e tudo, tem loot, e tem os três ali, né, meio que conversando, né, se divertindo juntos. E o nome do local é a Porta dos Solitários, tá ligado? Então eu até me identifiquei com esse nome, né, eu poderia muito bem estar aí também, junto com eles. Mas enfim, né, todo mundo ficou surpreso, né, tô sendo irônico aqui porque a galera já tinha visto, né, como que era esse local através de um bug lá com limpa trilhos e tudo, né, que poderia acessar o local assim. Mas enfim, né, agora, né, definitivamente, né, sem o limpa trilhos você pode acessar nesse local debaixo da cachoeira da realidade, né, falar ali com esses NPCs e ali também tem um loot pra você pegar. Lembrando que esses personagens, né, aparentemente, vão estar se movendo pela ilha ao longo da temporada, tá? No momento eles é nesse encontro ali, né, mas eu acho que na próxima semana eles já vão se mover pra outro local. Não sei se eles vão estar todos juntos, eu acho que sim, tá ligado? Porque os dois capangas sempre estavam andando juntos e eu acho que agora o alienígena vai estar junto com eles aí também, né, um novo amigo aí pro grupo. Mas enfim, né, tem uma parada interessante, né, eu sempre gosto de olhar esses capangas aí, eles são bem divertidos, né, ficam andando aí pelo mapa, vão ver, né, quais locais eles vão visitar ao longo das próximas semanas. E, manos, uma parada que eu quero comentar agora, uma curiosidade, é a respeito de um local que poderia ter sido lançado no mapa, mas nunca foi, pelo menos até o momento. E eu estou falando desse local aqui, manos, bem maneira na minha opinião. Tipo assim, essa imagem foi encontrada no ArtStation, que pra quem não sabe, né, é um grande site onde vários artistas, criadores de conceptos, eles postam, né, suas artes lá. E é um site ainda conhecido, né, principalmente pra jogo, tá ligado? Não só Fortnite, a galera faz criações para vários jogos aí. E muitas vezes os artistas de lá são contratados pela Epic Games, né, pra fazer coisas pro jogo, né, tipo skins aí do Fortnite, por exemplo. E eles acabam postando as artes lá antes mesmo de chegar no jogo, né. Já aconteceu muitas vezes, né, de um artista ser contratado pra fazer uma skin e ele posta, né, tipo a skin lá no site antes dela ser anunciada no jogo, né. Claro que eles nunca ficam divulgando quando que são ou não contratados aí pelas empresas, mas enfim, essa arte aqui chamou atenção porque ela tem, né, várias referências ao Fortnite. A gente pode ver espalhado ali alguns sprays, né, que já tem no jogo. E o que mais chama atenção, né, claro, é o letreiro ali que tem as letras. F, R, N e T, né, que é uma relação clara aí à Fortnite, tá ligado? E, mano, a galera não tem certeza, né, obviamente, se foi alguém, né, que foi contratado pela Epic pra fazer o design de um local ali, alguma coisa assim, e acabou não chegando no jogo, né. Talvez a Epic não gostou, mudou de ideia, alguma coisa assim. Só que a gente pode ver que é o local que o cara, né, caprichou muito bem pra fazer ali os detalhes. Porque, mano, tá muito bem feito, né. A gente tem só essa visão, né, do local, não dá pra ter uma visão, né, mais dinâmica. Mas já dá pra ver, né, vários detalhes que é um local ali que ia ter meio que o esgoto ali, né, não dá pra ver muito bem se é esgoto, mas acho que é. Ali tem, tipo, uma ponte passando. Enfim, mano, o local realmente bem abandonado, né. E eu achei até bem interessante. Dá pra ver lá no fundo, né, também que tem uma torre, alguma coisa assim. E tá aí, então, né, uma arte que poderia ser um local no mapa, né, como eu disse. A galera não tem certeza se isso é realmente pro Fortnite, né, mas há relações na imagem que sim. Tem muita gente falando que poderia ser pra outro jogo, tá ligado? Fazendo uma referência ao Fortnite em outro jogo, alguma coisa assim. Mas, enfim, né, eu queria mostrar aqui pra vocês. Quem sabe nesse local acabou sendo descartado pela época, né, eles não gostaram, mudaram de ideia, não quiseram adicionar no jogo. Ou pode ser lançado mais pra frente, mas eu acho bem difícil, né, aí ser lançado no futuro. De qualquer forma, queria mostrar aqui pra vocês. Então, comente aí a sua opinião a respeito desse local aí que nunca chegou no jogo. Se você acha que poderia ter sido lançado ou não. E hoje, mano, como é quinta-feira, né, foi liberado novos desafios semanais. Os desafios da semana 2. Então, né, todo mundo sabe, né, que o XP aí tá sendo um empecilho aí na temporada. Mas, enfim, né, foi liberado missões pra você tá completando, conseguir mais XP. Olhem só, um desafio é para você acertar oponentes na cabeça com a espingarda de dois tiros, né, fazer isso cinco vezes. Arrancar cinco ervas daninhas em torno de brotos da realidade. Se lançar no ar usando geysers. Fazer isso três vezes. Se balance por 50 metros ou mais com a luva arpel sem tocar no chão. Dez no total. Entre no túnel de vento com uma bola de hamster no bola fuso. E elimine, né, jogadores inimigos com arma de longo alcance de raridade épica ou superior, né, duas eliminações. E, por fim, né, usando uma bola de hamster, solte um pedregulho instável com um impulso, né. São missões que não tem muita dificuldade, então, você não vai ter muitos problemas em resolver, e assim você consegue mais XP. Mas, pra finalizar, né, então, a Epic Games avisou no Twitter um problema, né, com relação a uma dessas missões, tá. Olhem só. Estamos cientes de um problema, né, que não está registrando progresso aí da tarefa para acertar oponentes na cabeça com a espingarda de dois tiros. Caso os jogadores já tenham, né, completado a tarefa acumulativa, obtém acertos na cabeça. O problema será corrigido na próxima atualização do jogo. Então, se você, né, tá sofrendo com esse bug, no próximo update vai ser corrigido, tá. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo na sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui. O que você achou, então, né, dos quatro personagens do Naruto, né, que vão estar sendo lançados na semana que vem. Se você curtiu, né, então, se você não curtiu, comenta aí se você vai poupar os e-bugs esperando eles serem lançados ou não. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game. Então, é isso, mano. Aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!